Essa rua sem céu, sem horizontes Foi um rio de águas cristalinas Serra verde molhada de neblina Olho d'água sangrava numa fonte Meu anel gravejado de brilhantes São os olhos do Capitão Curisco E é a luz que incendeia meu ofício Nessa selva de ar e de antena Veja a flor, tô chorando suas penas Derretidas na insensatez do asfalto Mas eu tenho um espelho cristalino E uma baiana me mandou uma senhora Ele tem uma luz que adormia No meio-dia, na areia, no sol Que me dá o veneno da coragem Pra girar nesse imenso carrocél Flutuar e ser gasto paralisante E saber que a cidade é de papel Ser a luz do passado e do presente Viajar pelas veredas do céu Pra colher três estrelas cintilantes E pregar nas almas do meu chapéu Sols variar no metrô do horizonte É tão brilhante a pedra do meu anel Oh 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 Oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Mas eu tenho um espelho cristalino Papai Ana me mandou de Maceió Ele tem uma luz que adormia Veio o dia, areia do sol Mas eu tenho um espelho cristalino Papai Ana me mandou de Maceió Ele tem uma luz que adormia Veio o dia, areia do sol Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh